Olá pessoal! Desta vez a Susana e a Líbera cantarão a música Os Sonhos Não Estão Perdidos. Esta música aborda um tema muito discutido pelos educadores, que já não sabem como agir com as crianças. Apesar da tenra idade, elas comportam-se como adultos. Neste mundo desumano e opressor, não há mais espaço para a simplicidade e a inocência. O mundo mudou, os valores mudaram, mas a infância não devia mudar. À medida que o tempo passa, se afastam cada vez mais dos brinquedos simples e seguem em direção à malícia e às decepções do mundo adulto. Perdem o melhor tempo de suas vidas. Deixam de viver a verdadeira e boa infância. Henri Cristo voltou para ensinar os adultos como educar as crianças. Henri já disse quando se chamava Jesus, quem não for como estes pequeninos, não poderá entrar no reino dos céus. Até sempre! Ouça! Não desista, não desista! Pensa! Seus medos e ilusões! Agora! Agora! Os jovens neste mundo, só as mães choram caladas por vê-los no crime e nas drogas. Ainda sofrendo preconceitos nas ruas e escolas, grávidas sem ter pra onde ir. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância parece acabada. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância está sendo anulada. Antigamente crianças brincavam, hoje em dia carregam fusil, armados até os dentes. Onde vamos parar? Henri Cristo voltou para mostrar que podemos viver como irmãos. Não importa a raça ou sexo, vamos dar as mãos. O coração do menino inocente não é mais. Forçados pelo sistema lutam com seus iguais. Sembrem em armadilhas que são fatais. E reensina a viver. Triste não seja mais. Quantos jovens neste mundo, só as mães choram caladas. Por vê-los no crime e nas drogas. Ou ainda sofrendo preconceitos nas ruas e escolas. Grávidas, sem ter pra onde ir. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância parece acabada. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância está sendo anulada. A humanidade precisa de um freio e por isso Henri voltou. Para mostrar-nos o caminho por muitos tropeços passou. Falando ao povo nas praças, palavras de amor transmitidas. Propagando as mensagens do pai, as profecias cumpridas. O coração do menino inocente não é mais. Forçados pelo sistema lutam com seus iguais. Sembrem em armadilhas que são fatais. E reensina a viver. Triste não seja mais. Quantos jovens neste mundo, só as mães choram caladas. Por vê-los no crime e nas drogas. Ou ainda sofrendo preconceitos. Nas ruas e escolas, grávidas, sem ter pra onde ir. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância parece acabada. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância está sendo anulada. Livre, seja, ouça, o que está a ensinar. Lute, transforme, a infância não pode acabar. Quantos jovens neste mundo, só as mães choram caladas. Por vê-los no crime e nas drogas. Ou ainda sofrendo preconceitos. Nas ruas e escolas, grávidas, sem ter pra onde ir. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância parece acabada. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância está sendo anulada.